Galera, episódio de hoje está sensacional. Aprendemos a defumar uma costelinha sensacional com o Rafa Soares aqui da The Hutt Burger. Essa costelinha aqui, meu irmão, garanto, melhor que a costelinha da Outback. Rapaziada, vamos conferir esse resultado que está sensacional. Está preparado para chamar a vinheta? Prontíssimo. Chama a vinheta, parado. Tchau! Aí, ó, chegamos na The Hutt Burger. Vamos falar de defumado aí com um cara que manja demais. Já está aí esperando a gente. Rafa, e aí, filho? Tudo bom? Beleza? Como é que está? Prazer em recebê-lo aí, meu. Prazer todo meu de você ter aceitado o convite para gravar com a gente. Fica agradecido, porra. O vídeo já está arrumadinho aqui. Já está quente aqui. Já está quente. Estamos desde as 8 da manhã defumando. Vamos defumar. Esta feira é dia de empaulada aqui, né? Vamos ensinar o quê? Porco Ribs, né? Fazer uma costelinha bem estilo barbecue aí. Melhor que Outback? Melhor que Outback. Melhor que Outback? Com certeza, com certeza. A gente é muito agradecido ao Outback por popularizar a costela. É, ele que popularizou, é verdade, é verdade. Mas nada como fazer defumado aqui de verdade, né? Vamos entender quem é o Rafa, entender aí a The Hit. A galera gosta de conhecer também um pouquinho da história. Bacana. Bora lá pra dentro, então. Vamos lá. Bora lá. Bora. trocar uma ideia, conhecer um pouquinho mais e explicar pra galera aí quem é o Rafa Soares. A sua história não começa com a The Hit, né? Não, não começa. Porque tem muito hamburguero, enfim, um churrasqueiro, que às vezes a história começa junto com a abertura de algum negócio. De algum negócio, sim. No seu caso, não, né? Não. Você já trabalhava e depois que entrou a The Hit, né? Eu comecei, acho que como qualquer um, o churrasco, esse interesse por hambúrguer, essas coisas, o meu começou com o churrasco e aquilo, coisa de família, cozinhar em casa, né? Eu sempre gostei muito de fazer churrasco e festa, né? Eu sempre vivi muito no meio country, que é uma música americana e tudo mais. Que combina muito quando é fumado. E tem muita ligação com o American Barbecue, mas na época eu era mais focado na música, de balada mesmo. E sempre gostei de fazer churrasco. Então eu comecei a juntar esses dois gostos e fazer por hobby. Eu fazia churrasco, juntava a galera, chamava a banda, fazia. E aí eu gostava muito de fazer hambúrguer também. Em 2016, participei de um concurso da Raiz. Você ganhou, né? Fiquei em primeiro lugar, ganhei. Tinham 10 hamburguerias avaliando a gente. Foi um projeto legal, que deu um pouco de visibilidade pra gente. E ali eu comecei a sentir que a coisa tava ficando um pouco mais séria, sabe? Então em 2016 foi meio que o start pro profissional, sim. Foi meio que o começo de virar de chave. Campeonato de hambúrguer. Isso, de hambúrguer. Pra quem não tinha comércio, essas coisas, era pra amador mesmo. Tinha hamburguerinhas bacanas avaliando, pão com carne, cabana, dono do Burger Joint. Os proprietários estavam lá e avaliavam o nosso hambúrguer e dava nota. Nessa época eu já tava estudando bastante e fazendo também já os defumados, só que puro hobby. E com isso rolou o BBQ Brasil também em 2017, acho que foi. Me chamaram pra participar do programa, foi uma experiência bacana também, que me deu uma puta visibilidade também, né? E é ali que eu comecei a usar isso mais pra divulgação do meu trabalho, das coisas que eu sabia fazer, postando foto, fazendo as carnes, os defumados e tudo mais. Pra quem não sabe, o BBQ Brasil é o reality show, se eu não me engano agora tá estopado, não sei se acabou ou se tá parado, né? Teve a primeira edição, que foi a do Panhoca, que não foi ele que ganhou, mas ele foi um dos que ficou mais populares. É, não foi ele que ganhou, mas acho que... Foi a Berlota, é, que ganhou. Na segunda foi... O que mais popularizou ali foi ele, né? Aí a segunda foi a minha edição, e a terceira teve depois, eu não me recordo quem ganhou, mas teve a terceira, e depois eles pararam o programa, não sei por qual motivo. Mas eu achei que essa edição aí já tava quase uma gincana já. Isso, é. A minha edição eles já estavam meio que... Era competição com mescla de bastante gincana, a gente fazendo umas provas minhas malucas, e na terceira eles meio que... Fizeram os caras sentar na piscina pra fazer churrasco. Andar de bicicleta, fazer churrasco, aí já... Mas foi legal, foi uma experiência bacana. Sem dar visibilidade, né? A TV, né? A gente é agradecido pela oportunidade e tudo mais. E aí nessa época, eu já tava postando bastante meu trabalho, o pessoal já começou a vir atrás de mim, querendo saber mais os hambúrgueres e tudo mais. E aqui a The Heat foi uma das minhas primeiras consultorias. A hamburgueria aqui já tem quase dois anos, e aí o proprietário, o antigo proprietário aqui, ele queria montar a hamburgueria, ele me procurou. Na época eu não tava... Pô, achava que eu não tava preparado pra fazer uma consultoria ainda, falei pra ele, comecei a enrolar, mas o cara queria muito que eu fizesse essa consultoria aqui pra ele. Falei, não, eu quero que você faça, que você monte o meu cardápio, eu acho que seu trabalho foda, não sei o que lá, não sei o que lá. E fui lá e encarei. Ele me trouxe aqui, mostrou o ponto, a gente desenvolveu o projeto, montamos, e ele começou a tocar o barco. E eu comecei a fazer outras consultorias também, depois dessa. A The Heat também representa, agora você é proprietário, mas antes não era, também representa uma virada de chave também, profissional também pra você. Sim, com certeza, com certeza. Eu sempre tive a vontade de fazer, e de ter o meu negócio, mas eu sempre muito cauteloso e vendo os outros fazendo assim, às vezes um pouco despreparado, eu falo, não, eu tenho que estar muito preparado pra quando eu tiver que entrar, eu tenho que estar, meu, muito consciente do que eu vou fazer, porque não é fácil, a gente acha que é fácil montar uma hamburgueria, pizzaria, qualquer coisa. É só fazer comida, meu, mas por trás tem muita coisa envolvida. A operação, a parte logística, né? É, a operação, é... O pessoal acha, o meu é gostoso, Lidar com o público, pessoas, funcionário, essa parte financeira também, que é muito complexa. Aí, ó, falou que é difícil lidar com você, falou que é difícil lidar com você. Não, é responsabilidade, é responsabilidade. É filho seu, cara, você tá tomando, você tem que cuidar do cara, dá o bem-estar, além do salário, uma qualidade de trabalho, tudo isso envolve, o cara tem que estar aqui motivado, tudo isso é muito desafiador. E aí, em 2019, surgiu o campeonato da Pit Masters Brasil, no formato que foi, foi o primeiro, que agregou, atingiu o Brasil inteiro, então tiveram regionais no Brasil inteiro, onde classificavam duas equipes que iam pra final do brasileiro. Eu participei do Campeonato Paulista, que foi em Sorocaba, 30 equipes, aí tinham que preparar quatro categorias, que eram pork ribis, brisket, o frango, que é o chicken thigh, que é a sobrecoxa, e o pule de porco. O formato do campeonato, você tem que montar os boxes com essas proteínas, e isso vai ser avaliado por jurados, são seis jurados numa mesa, são várias mesas com seis jurados, que provam a tua comida e te dão uma nota e ganha quem tiver a melhor média. E aí, no Campeonato Paulista, eu consegui ficar em primeiro no brisket, em primeiro na costelinha de porco, vamos preparar aqui hoje, né? Então, hoje a gente já comeu uma costelinha de porco campeã. É, eu falo, não é campeã, muita gente gosta de falar, ah, vai comer a costelinha campeã, mas o preparo de uma costelinha para a competição é completamente diferente para uso comercial. Porque na competição, o juiz pensa que ele vai provar inúmeras costelinhas, então ele vai dar uma mordida só na costelinha. Então, você tem que pôr o máximo de sabor ali numa... Então, você injeta, faz marinada, põe dois, três, até quatro rubis. É uma complexidade de tempero que o cara come em um pedaço. Se você for comer a costela inteira, você não aguenta, de tão forte que ela fica. Então, o cara tem que provar ali numa mordida e basicamente é isso. Vai ser uma costelinha feita por quem ganhou, mas não uma costelinha de competição, né? É curioso isso aí. Nunca participei de uma competição, não sabia como era. Para quem vai participar de competição, tem esse interesse. Tem que estar ligado que... Tem, é diferente. O que você vende não é o que você quer vai entregar para o juiz. Não é, não é. É diferente, é totalmente diferente. É que a gente faz um preparo, um tempero mais popular, mais neutro, às vezes um pouco menos picante porque todo mundo gosta de pimenta, aquelas coisas. Você faz o que é comercial e também financeiramente para o teu negócio, né? Você não vai ficar produtos altamente caríssimos que a gente usa em competição porque senão fica muito caro e inviável, né? Mas a gente segue dessa forma. Mas hoje a gente vai fazer uma costelinha bem bacana aqui. Voltando no campeonato, né? Então a gente conseguiu ficar em a Barbudos, né? Que é a minha equipe. Tem até uma plaquinha ali deles, serrote ali com o nome da equipe. A gente conseguiu ficar em segundo lugar no campeonato. A gente ganhou na Pork Ribs e no Brisket. Ficamos em sétimo no Pulled e tivemos uma posição ruim no Frango. Na média, a gente não foi tão bem que deu o primeiro lugar, mas deu o segundo, classificamos para a final. Aí na final tinham 15 ou 16 equipes, se eu não me engano. E a gente conseguiu ganhar de novo o Brisket e ganhamos no Pulled Pork. E aí a gente não conseguiu ficar em primeiro lugar, que era o objetivo principal, que dava vaga para Houston e para ir para o Texas competir. Mas foi uma experiência bacana. A gente conseguiu, querendo ou não, dois troféus de quatro categorias, que também é muito importante. E ganhar o Brisket, que é tipo o rei do defumado, duas vezes foi bem bacana. A gente fica muito feliz, cara. Que é a proteína mais difícil, mais demorada. O ponto dela é muito peculiar ali entre o erro e o acerto. A margem é muito pequena. Fora que tem muita gente boa, né? E tem muita gente boa. Pô, juntou todo mundo do Brasil inteiro que ganhou as regionais. Então você fala, caraca, é muito difícil, cara. Mas foi uma experiência muito legal e deu bastante notoriedade isso também. O pessoal também começou a me procurar a querer aprender a fazer os defumados. É um projeto que eu estou ainda bolando de fazer cursos, essas coisas. Eu até quero fazer aqui dentro da The Hit. Um projeto que o cara, não sei um curso muito formal, mas o que vem aqui, vem em busca do conhecimento para fazer em casa, mas que também sirva para o comercial. Porque muita gente me procura o que quer fazer, quer pôr no seu negócio. A hamburgueria agora está muito em alta a mesclar defumado com o hambúrguer. Está em alta mesmo. Então eu poder mostrar meu processo, como eu faço mesmo no dia a dia para uso comercial, é bacana. Então eu quero trazer essa experiência para cá. E aí a The Hit surgiu no começo da pandemia, no primeiro ou no segundo mês da pandemia. O Lucas, que era o antigo proprietário, virou muito meu amigo. Mas ela foi inaugurada... Não, ela já estava rolando, já tinha um ano, quase. Ela entrou na sua vida enquanto proprietário no começo da pandemia. Faz oito meses, faz oito meses. Foi no começo da pandemia. Foi no começo da pandemia. Aí no primeiro mês da pandemia eu estava em casa e querendo fazer churrasco e desesperado, trancado em casa. E eu falei para o Lucas, eu falei, Lucas, vamos juntar aí, eu levo meu pitch para The Hit, aí a gente faz uns boxes de fim de semana e começa a vender e faz isso aí para girar e para eu poder também sair de casa um pouco e fazer churrasco e tudo mais. E aí começamos a fazer, aí nessa minha convivência aqui com ele, eu vi que ele estava já interessado em vender a hamburgueria e eu tinha esse afeto nela por ser minha primeira e acabei adquirindo a hamburgueria no começo de uma pandemia maluca, muito doido. Mas a casa tem seus clientes, ela já tinha a sua história e tudo mais. Então eu só praticamente assumi ela, mantive. Você manteve o seu cardápio? Mantive, mantive. Não mudei nada. A única coisa que eu fiz foi trazer os defumados que não tinha antes. Está sendo bem bacana, os defumados querendo ou não dar um gás para a gente continuar nessa pandemia, um diferencial. E está fluindo. Estou aí encarando isso aí, é uma experiência nova, está sendo muito aproveitadora, muito aprendizado. Antes eu fazia consultoria, a gente se envolve no projeto de uma forma, mas é diferente quando você é proprietário, porque tem muito mais trâmites, mais coisas para você resolver que você só percebe quando você é dono mesmo, que você vai ali para o cara a cara do negócio. E a pork ribs faz parte do cardápio? A pork ribs faz, inclusive foi a primeira proteína que eu incluí no cardápio por ser mais popular, graças ao Outback, como a gente falou ali. Então aqui a gente faz o processo tradicional mesmo. Lógico que o Outback, com a dimensão que ele tem, ele tem que fazer de outras formas. então ele acelera o processo e tal, tudo mais. É gostosa, eu gosto também, sempre comi pra caralho. A gente faz aqui o processo com lenha mesmo, fica de 4 a 6 horas para fazer uma costelinha. E ela tem no cardápio, a gente tem pooled, e aí de fim de semana a gente tem cortes sazonais, faz brisket, faz pastrame. Cada tele eu faço, divulgo lá, a galera compra e vai embora. Então a gente já falou pra caralho aqui. Falei bastante. Falamos muito de pork ribs. Vamos fazer ela. Vamos colar ali, vamos fazer. Mostrar o passo a passo aí do começo. Eu estou curioso com o hub também. Ah, e vou fazer aconselhada aqui, sem segredo. Que você me deu uma naquele dia, que eu vim aqui, né? Uma semana, dois semanas atrás, eu vim e eu não consegui comer. Eu deixei na casa da minha senhora e não consegui comer, mas o pessoal foi lá e comeu, falou que é boa pra cacete. Falei, nossa, o que é isso aqui? Muito bom, muito bom, muito bom. Aí eu quero ver. A gente vai fazer. Até curioso, como é que é esse hub e qual o processo que você faz. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito como... Eu não fico guardando segredo de tempero, olha, o que eu falo, quer fazer, faz. Tudo certo, entendeu? Vamos fazer. Bora, a gente vai pousar a real costelinha da The Hitchburg aqui. Então bora, vamos lá fazer. Boa. Bora lá? Já pegou uma cervejinha pra gente. Sexta-feira, pede, né? Show de bola. Já tá tudo preparadinho aqui. Já deixamos tudo preparadinho só pra começar. A mágica da edição acontece. Trouxe uma costelinha boa pra você fazer. Da Swift. Nossa, patrocinadora, né, pai? A costelinha bem bacana, já usei. Já usei ela aqui algumas vezes aqui na Vigite. E aí, ela já vem bem limpinha, né? Sim, ela vem. Ela vem bem limpinha. Vem no padrão já. Lá fora eles chamam de St. Louis, esse estilo. Tem a Spare Ribs, que é um pouco maior. A Baby Back, que é aquela mais curvadinha, mais estreita. A mais tradicional é a St. Louis. Ela é bem retangular, tem um padrão de carne. E essa da Swift, ela é muito boa, porque ela já vem praticamente manipulada. Pra quem não manja muito na parte do açougue, do toalete, né? A gente vai fazer o toalete dela aqui. Vou explicar um pouco como que a gente faz o toalete quando vem uma peça bruta. E tem aqui também, trouxe pra mostrar pra galera. Essa é uma mão com açúcar também. Essa aqui é pro preguiçoso, entendeu? Essa aqui é pro preguiçoso, também vende lá na Swift. A costelinha, o molho barbecue. Já comi dessa também, bem boa. Bem boa, bem boa. Bem boa, bem boa. Só tirar e forno. E aí, essa é pro preguiçoso, não precisa temperar, nada. Só ficar seis horas aqui se encerrando pra fazer uma costelinha. Até a minha dúvida, mas a gente vai tirar durante o vídeo. É, se o que a gente explicar aqui, o cara pode fazer no forno também. Consegue. A gente pode ir no paralelo falando em relação ao forno. Porque muita gente não tem, né? Sim, não tem um defumador em casa. Não tem um defumador, né? Mas dá pra brincar, dá pra fazer no forno. Dá pra fazer até na churrasqueira convencional mesmo. Se você simular alturas, você coloca carvão, no segundo andar você põe um pouquinho de lenha ou põe a lenha do lado do carvão e no andar mais alto você põe a costelinha pegando aquela fumaça. Lógico que não vai ter a mesma intensidade de sabor feita num smoker, mas você consegue simular, tem um pouco do defumado, é que essa costelinha da Swift ela é mamão com açúcar mesmo. Ela já vem praticamente limpa. Olha aí. Ela aqui da embalagem. Olha isso aqui. Ela vem prontinha. Ela vem praticamente ponta. Ela tem só uma pontinha aqui da ponta. A gente vai fazer uma manipulação bem simples nela só pra tirar essas aparinhas aqui. Então eu gosto de tirar essa ponta aqui da fralda. Isso aqui a gente aproveita, a gente não descarta nada. Pelo menos aqui na The Heat, como a gente limpa bastante costela e as nossas vem até com um pouco mais de fralda, eu uso isso aqui pra fazer pula de porco. Passa o hub, joga no pit, defuma um pouco menos porque isso aqui seca mais rápido. Depois a gente desfia, vira pula de também. Vira bolinho. Você põe no feijão também isso aqui, refogar, é bom demais também. E a galera que não sabe é a fraldinha, é a nexa costela, né? Perfeito. Então esse aqui é um pedaço da fraldinha, tanto em qualquer animal, né? No boi, no porco, esse aqui é um pedacinho da fraldinha. Perfeito, exatamente. A fraldinha vem a nexa costela. No bovino também tem. Aqui a gente tira um pouco dessa membrana que tem aqui também. Uma membraninha aqui, dá uma tiradinha. Mas ela é muito suave essa costelinha da Swift. Ela vem muito, ela vem muito tranquila. Então ela não tem muito o que fazer a paras. Às vezes se tiver uma pontinha a mais você tira porque isso aqui vai secar. Isso aqui resseca dentro do pit. E aí é bom que ela seja muito gordurosa ou nem tanto, médio? Não, tem que ser médio. Ela tem que ter essa gordura meio que entre as costelas. Se ela tiver uma capa muito grande aqui por cima você tira, porque ela não vai dar tempo de dissolver. Não consegue penetrar, né? Sim, sim. A fumaça, o hub, até penetra, mas ela magrinha sim é mais o padrão que o pessoal gosta de comer. Não tão gordurosa sim. Tem que ter um pouco pra poder dar suculência, mas aqui tá mais que suficiente isso aqui. Tá perfeito. Aqui pra gente servir aqui na The Heat a gente gosta de deixar ela bem retangular mesmo pra ficar até uma apresentação bonita, padrão. Quantidade de ossos. Aqui tem 10 ossos. Na parte de trás a gente gosta de tirar essa membrana. É opcional. A maioria das pessoas tira, mas se não tirar também é do gosto do cliente. Tem gente que faz com. Eu gosto de tirar ela porque ela é... Eu vou tirar aqui vocês vão ver que ela é bem elástica. Então a gente usa um objeto... A técnica pra tirar. Isso. Pode usar uma colher. Eu tenho aqui um objeto incrível que é um negócio de passar manteiga. É. Uma espátula de manteiga que ela não é ponto de agudo. Então eu vou conseguir inserir aqui no osso sem que ela... É em cima do osso que você vai com ela. Isso. É em cima do osso. Ó, só pra levantar aqui. Levantou a ponta, ó. A gente já consegue puxar. Lógico que com a mão mesmo com a luva vai escorregar. Então a gente pega um pano ou um guardanapo. A toalha, alguma coisa. Exatamente. Eu vou virar aqui porque eu sou destro. E se a gente der sorte ela vai sair inteira. Demos sorte. Ó, eu gosto de tirar por causa disso. Se você deixar ela na costela e botar ela pra defumar ela vai perder essa textura. Fica um pouquinho mais crocante. Isso, fica, fica. Você consegue comer ela. Eu gosto de tirar até pra poder ter uma penetração melhor do rub e da fumaça. Então isso aqui a gente descarta e a nossa costelinha tá pronta pra receber o nosso banho de rub. Agora é temperar. Isso. Antes do rub é opcional também. Eu gosto de passar um pouco de mostarda. Tem gente que usa manteiga, tem gente que usa azeite, tem gente que usa shoyu. É um brine, né? Que eles chamam. Que é um líquido aqui. Dá um pouquinho de sabor mas ele é mais pra você ter uma uma aderência melhor do rub e ele pegar mais na proteína. Eu gosto de usar mostarda convencional. Então é pouco, eu não uso muito. É bem de leve mesmo. Aí a gente passa um pouquinho de mostarda nela. Dos dois lados. É bem suave. só pra aderência mesmo. Isso, só pra aderência mesmo. Lógico, é ingrediente que a gente tá adicionando. Lógico que é uma... Ganha sabor também. Ganha sabor. Se você usar o shoyu que também é peculiar, vai dar um pouco de sabor. A mostarda por ter aquele sabor forte, um pouco intenso, amargo. Pode ser que sinta, sim, mas é muito... é bem levinho. Então a gente passa esse brine nela, eu passei a mostarda e depois a gente veio pro rub e agora a gente vai mostrar como é que a gente faz o rub da The Heat. Sem segredos. Sem segredos. Já vai jogando direto ou vai fazer? Não, eu vou mostrar como é que eu faço aqui. Eu uso um rub bem tradicional. Pra uso comercial, eu não apego muito na pimenta. Porque tem gente que gosta, gente que não gosta. Então eu faço um rub bem tradicional. A minha base é de um rub bem comum nos Estados Unidos que eles chamam de 54321. Ele é bem versátil e serve pra quase todas as proteínas tanto bovina, suína que são 5 partes de... A gente fala em partes porque a gente não sabe a quantidade que você vai fazer. Então a gente... Vou botar um exemplo... Vai lá pra isso aqui um exemplo. Vamos dar um exemplo de colheres. Deixa eu dar um exemplo de colheres. 5 colheres de... 5 colheres de páprica. Aqui pra fazer uma o cara não precisa de 500 gramas. Uma colher de sopa é uma parte. Exatamente. Então são 5 colheres de páprica, 4 de açúcar, 3 de sal, 2 de pimenta e 1 de alho. Aí aqui eu faço um 5, 4, 3, 2, 1, 1. Ou às vezes 1, 1, 1. Que eu ponho um pouco de cebola em pó e um pouco de páprica picante. O alho é em pó também. O alho eu uso ele numa granulação que a gente chama de granulação areia. Tá começando a aparecer aqui no Brasil. Então a gente... Eu consigo... Na zona cerealista você acha aqui em São Paulo que é essa granulação de alho. Vou até mostrar pra vocês que ela... Opa! Isso aí não deixa cair. Então ela é uma granulação bem areia. Então aqui a gente sabe que é alho puro. Quando a gente compra uma páprica, um cominho, uma cebola ou alho em pó mesmo, a gente sabe que na... Tá puro, né? Não tá puro, tá misturado ali... Igual droga, né? Igual droga, exatamente. Então aqui eu tenho... Eu tomo bastante cuidado, eu sou um pouco chato com essa parte de temperos. Eu procuro nos ingredientes me atentar muito a isso, a qualidade. E outro fator é a granulometria do tempero. Porque ele vai demorar um pouco mais pra dissolver na proteína, ele vai dar um bark, uma crosta melhor na defumação. É muito válido. Então vamos lá. Vamos começar a temperar. É, eu vou temperar, eu vou fazer aqui como eu faço aqui na The Heat mesmo. Tá bom. Eu uso sal e pimenta do reino. Então... Já é um sal que já vai misturado. Já vai misturado. Aí eu coloco a páprica doce. Aí a páprica a gente gosta de dar uma torada nela, porque ela não é picante, ela vai dar cor, ela vai dar sabor. Olha, a gente tem quase partes iguais aqui. Eu faço assim aqui no meu dia a dia, gente. Mas a gente põe na descrição aí tudo certinho. É que no meu dia a dia... Você é acostumado e também na rapidez vai ficar pesando exatamente. Não, a gente faz, a gente taca pau aqui. Açúcar eu gosto de usar o demerara, eu não gosto de usar o mascavo nessa parte do processo. Por conta de granulação também, ele tem uma granulação bem... bem parecida com a do alho. Ele é cristalino e tal. O pessoal fala que deixa ela... A cor fica mais bonita. Sim, sim. O mascavo ele é mais escuro, né? Ele deixa mais escuro. Esse aqui como é mais cristalino, ele é mais leve. Mas depois numa segunda etapa eu uso o mascavo. Na hora de finalizar ela, eu uso o mascavo. Então a gente vai torar... O açúcar também, umas partes. Entre o coalho. O alho é legal porque ele... quase ele dissolve, mas ele ainda fica os grãos quando o saldo tá finalizado. Tá mastigando. Vocês vão ver que ela vai fazer uma textura bem legal na proteína. Pra ficar picante, eu vou colocar só um pouquinho pra dar um pouco de picância. Que é aquele um, um, um lá. Isso, é um, um, um. É bem pouquinho mesmo. Cebola em pó, eu compro em pó mesmo. A gente até acha ela em... Laminada, né? Galera, às vezes não tem uma zona sereialista na cidade. O cara pode comprar aquele que vem em um potinho, que vem num saquinho misturado, né? Isso, misturado. Já vem o alho e a cebola já é laminada, hidratada, né? Tem gente que pega aquele e tritura depois. Mas aqui eu uso em pó mesmo porque a minha quantidade de cebola no hub é pouca. Mas eu gosto de usar um pouco. Cebola dá sabor. Eu lembro muito de refogado, então, cara, tem que ter aquela essência do alho, cebola... Então, cinco... É, aqui não tá nessas medidas mais ou menos. É, mas... Mas seriam cinco... Cinco partes de páprica, quatro partes de açúcar, três de sal, duas de pimenta do reino, uma de alho, uma de cebola e uma de páprica picante. Aí, como aqui já tá misturado o sal e a pimenta, né? Aqui são... Como se fosse uma de cada, né? Como se fosse uma de cada. 50 a 50, é, perfeito. Bom, agora a gente vai dar aquela misturada nesse hub. Então, agora eu vou aplicar o hub na costelinha. Eu gosto de começar pela parte de baixo. Por algum motivo específico? É, porque aí depois a gente vira e aí esse hub já vai ter contato com a tábua, vai ter contato com a grelha e eu quero que a parte de cima seja aquela parte intocável e que fique bonita, entendeu? Entendi, entendi. Que o hub não dê aquela encebada. Eu não esfrego, eu só aplico o hub, nem põe a mão, nem nada, simplesmente viro. O hub não começar a agir, não começar a dissolver, virar aquela pasta entrando com a umidade da carne, entendeu? E normalmente, quando você faz aqui pra vender, você aplica o hub e leva pro defumador ou você aplica o hub e deixa algumas horas? Então, eu normalmente deixo um tempinho, coisa de 20 minutos, não é mais que isso. Quando eu vou fazer a produção, eu já acendo o pitch antes de começar a manipular a proteína pra já ir chegando na temperatura. Mas eu aplico o hub, deixa ele agir um pouco ali pro hub começar a ter aquela conversa com a carne. Mas é coisa de 15, 20 minutos no máximo e eu já jogo pra dentro. Não é nada de um dia pro outro ou horas e horas. Se fosse competição, a gente faz de outras formas. A gente aplica o hub, espera ele dissolver bem, aí aplica uma outra camada de um outro hub, mas a gente não pode cair todo em muito detalhe, porque se Deus quiser, o ano que vem vai ter mais competição aí pra gente participar. Mas a gente usa outros processos, assim. Agora, o próximo passo é o tempero. De forma bem leve, eu não gosto de empanar a proteína. Bem levinho. Bem levinho mesmo, não precisa agredir muito a proteína. Agora a gente vira. Já vi preparo diferente, a galera bota muito, bastante, empana. Eu não gosto de empanar, eu falo empanar porque o pessoal empana mesmo. Então eu coloco bem, de forma bem leve. Aí agora a gente vira e aplica na parte de cima. Simplesmente assim. Então a galera pode usar esse mesmo tempero se favorizar no forno. Pode usar no forno. Dessa mesma forma, o processo aqui é o mesmo. Até aqui, pra se o cara for fazer no forno, tá igual. Tá igual, tranquilo. No forno, até na churrasqueira convencional mesmo. No forno, você vai ter que colocar ele na temperatura mínima que você tiver. Eu acho que o forno é 180, se for aqueles de botão, se for o digital, 160. Aqui a gente trabalha com pitch a 120 graus. O forno de casa talvez não chegue, mas você pode pôr alguma coisinha na porta, deixar ela semiaberta, deixar ela assar de forma bem devagar. É porque assim, no forno, o processo que a gente vai fazer aqui, a gente quer agregar o nosso sabor, que é o sabor da fumaça. O forno não tem a fumaça. Não tem a fumaça. Você até pode pôr uma box lá com os chips, mas a tua mulher talvez vai te xingar no fim do dia, né? É mais fácil o cara já botar no papel alumínio e já talvez tacar direto. Ou você coloca ela assim, aberta pra ela ir secando, criar uma cor e depois embrulhar só pra soltar do osso. Na churrasqueira, eu faria... Ou pode fazer o contrário, alumínio e depois... Alumínio e depois você abre ela só pra pegar a cor mesmo, liga o grill do forno só pra dar aquela tostada. Na churrasqueira, dá pra pôr lá no andar mais alto. E deixar defumando. Deixar defumando. Põe o carvão do lado, põe a lenha do ladinho, só pra ir soltando aroma, deixa ela pegando sabor, vai virando ela pra pegar na parte de... dos dois lados da costela. Quando você ver que ela tá numa cor legal, embrulha e aí é... Chegar na temperatura, se tiver o termômetro depois dos 90, até 95, 98, aí... Vai apertando, vai mexendo e vai mesmo. Vai sentindo. A gente aqui vai no olhômetro mesmo, sentindo a costela e taca pau. Agora é pro pitch. Levar pro pitch. Voltar pra descansar. Temperatura que ele tá agora... Tá marcando 250 Fahrenheit, que é um termômetro que tá no marco em Celsius, mas é 120 graus. Tem gente que trabalha 100, 110, 120, 150. Eu gosto de trabalhar 120. Lenha? Lenha eu uso de maçã. Sempre? Pra porco eu uso maçã. Porco. Porco maçã. Porco maçã. É uma lenha bem versátil que serve pra quase... Pra todas as proteínas, que ela é bem suave, ela tem um aroma, um sabor mais adocicado. É uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e defumando pra caramba e inalando muita fumaça, né? E pra bovino? Bovino. Bovino eu uso pecan e maçã. Ah tá, acho bom. Porque o pecan já é uma lenha um pouco mais forte, nos EUA eles usam muito ela, só pura mesmo, mas aqui eu gosto de dar uma suavizada, então eu mesco 50% pecan e 50% maçã. Você faz a mecha aqui com carvão, né? Com carvão, eu não uso só lenha, porque o custo da lenha é muito caro aqui no Brasil ainda pra gente, né? Carvão pra dar a temperatura. Isso, carvão temperatura, lenha pra dar... Dentro da minha filebox ele tem dois andares, então no andar de baixo eu coloco o carvão e no andar de cima eu coloco a lenha pra ela ir queimando de forma mais devagar. Às vezes jogo lá umas no carvão pra ir queimando junto. Mas tem esses dois andares é legal porque você tem uma economia melhor da lenha. Bora botar essa belezinha pra descansar lá no pit, né? Bora. Aí, King, ajuda aí. Uh, pesado esse vinho. Não ligado, eu tô fazendo pullage aqui, né? Já tô fazendo produção do fim de semana. Colocar ela pra descansar aqui. Bonitinha. Aqui é um pit de fluxo, offset. Então a minha filebox tá aqui, minha chaminade tá lá do outro lado. A fumaça vem por aqui. Vai direto, né? Faz todo esse trajeto e sai por lá. E aqui embaixo dessa segunda grelha aqui, eu tenho uma placa defletora que ela tem uns furinhos que começam pequenos e vão aumentando até chegar no meio dessa porta aqui. Que aí eu consigo ter uma fumaça mais equilibrada e aqui eu não tenho uma zona que agrida tanto minha proteína. Temperatura, né? É, porque se eu não tenho essa chapa aqui, a boca já sai o fogo aqui, o calor, e aqui tende a ser mais forte e a fumaça mais intensa. Vai ser tão equilibrada Eles chamam de turnable plates, turning plates, placa defletora, né? E ela deixa a minha fumaça e o meu calor mais estabilizado dentro do pit. A posição dela aqui dentro do pit faz alguma diferença? Não, a costela não faz porque como ela tem um formato por igual, tanto se eu colocar assim de lado, ela vai... Eu penso que aqui é como se fosse aquele túnel de vento de aerodinâmica de carro, né? Se a gente pegar um brisket, que é uma peça que tem um lado mais alto e outro mais baixo, a gente se preocupa muito com a posição dela porque a parte mais baixa, ela tende a secar mais rápido, a defumar mais rápido que a parte mais alta. Então a gente procura colocar a parte mais alta no primeiro contato para receber aquele calor, aquela fumaça e depois é como se fosse um túnel do vento. Então vou colocar aqui. Eu não gosto de falar muito em tempo. Tempo é muito relativo na defumação. Depende do seu equipamento, do tanto de calor que você está botando ali dentro, dos seus termômetros, do seu fluxo. Eu, quando comecei a aprender a defumar, eu entrava, via aqueles vídeos dos americanos no YouTube, aí ficava me atentando a tempo. Ah, um brisket tem que ficar seis horas defumando, aí você fica lá seis horas e cravadinho. Assim, a proteína dele é outra, a minha é o clima. São vários fatores que afetam. Aí você fala para o cara, deixa um brisket sete horas defumando. Aí o cara está pegando um brisket de Nelore, às vezes com um pouco pequeno, aí deixa sete horas e ele seca. Eu já cometi esse erro. Mas a gente vai falar aqui para vocês terem uma noção. Em média. Em média, mais ou menos. Aqui eu vou deixar de duas a três horas. Já conhecendo o meu equipamento, a minha temperatura. Porque aqui a gente quer agregar sabor, aparência nela. Então a gente quer trazer uma cor mais de mog, um vermelho mais escuro, conta da PAPC e tudo mais. Então vai ser em torno de duas a três horas. Uma fumaça bem tranquila. A gente, uma chaminé, quase não vendo a fumaça saindo. Vocês não precisam ficar naquela nóia. Eu vejo muita gente defumando e acha que tem que ver a fumaça saindo. Além, ela só está queimando lá. Ela já está soltando os seus gases. Tudo que você precisa para aderir na proteína e dar sabor nela. Duas a três horas. Isso, perfeito. Que ficam aqui. Perfeito. A gente não vai ficar de duas a três horas aqui esperando que a gente... Aqui é televisão, né? Ana Maria Braga. Inclusive, eu marquei com o senhor aqui cedo. O senhor deu uma atrasada. Eu já aproveitei e meti com a costela para fazer. Estou fazendo a minha produção do fim de semana. Esse é um defeito meu, né? Mas aqui desse lado a gente já tem algumas que já estão aqui há aproximadamente duas a quase três horas já. Então eu vou mostrar para vocês. Olha como é que elas já estão. Já estão há três horas já. Ó, é essa cor que eu quero aqui. Isso aqui já está praticamente pronto para embrulhar. Eu coloquei ela há umas duas, três horas atrás. Aqui no processo, o que eu fiz? Na primeira hora, vai assim, uma hora e meia. Eu deixo o hub secar bem. Eu não faço nada aqui na costelinha. Deixo só ela pegando fumaça, só assando. Mas eu gosto de dar um split. Aplicar um vinagre de maçã, cerveja, Coca-Cola, suco de laranja, de maçã, tem gente que aplica. Aqui você faz... Aqui na The Heat, eu boto cerveja. Tem uma cerveja que a gente tem aqui na casa que é uma cerveja frutada da Brewood. Ela é de frutas vermelhas. então eu gosto de aplicar ela. Eu já tenho ela aqui na garrafa. Só espirrar um pouquinho nelas. A de trás aqui não está aplicada. Olha como ela está começando a ficar sequinha. Perfeito. Então a gente vai sempre aplicando. Eu gosto para dar um pouquinho mais de sabor. A gente vai deixando ela mais úmida para não ficar tão seca também. Isso também ajuda na fumaça. Então como ela está úmida, a fumaça na hora que passa ela dá mais uma grudada por conta da física. Perfeito. Então a gente... Eu gosto de ir aplicando um pouquinho ali. Não tem um tempo certo. Eu vou olhando mais ou menos conforme ela está. Mais ou menos. A primeira hora, defuma e dá uma molhadinha. Porque o rub ainda não está seco. Então se você aplicar no começo, vai virar uma pasta, vai virar uma maçaroca e você não vai conseguir uma crostinha legal na sua carne. Espera defumar a primeira hora para dar uma secada. Deixa lá. Porque quando você ver que ela está bem sequinha, você começa a aplicar. Olha, se você dá uma olhada aqui, olha como é que o nosso rub, alguns ingredientes ainda continuam aqui com textura. Pimenta do reino, alho, do demerara. Não dissolve. Isso é legal. Dá um pouco de textura, crocância, barque. Mas aqui ela já está bem legal já para a gente começar a embrulhar porque ela já está em uma cor legal que eu sei que ela já pegou uma intensidade de fumaça muito boa. E aí, beleza. Ali, aquela ali, a gente vai deixar duas, três horinhas. Até ficar na cor que está ali. E agora a gente... A gente já pega e embrulha. Isso. A gente vai para a segunda etapa do processo, que é embrulhar para a gente poder deixar ela naquele ponto, né? Se quiser soltando do osso, como o próprio Outback que fez e popularizou e eu acho que é o jeito que o brasileiro mais gosta de comer. O cliente gosta dela se desmanchando, né? Aqui eu esqueço, assim, eu deixo ela bastante mesmo para ficar quase soltando ali mesmo para o cliente poder pegar ali e soltar. Que não é o de competição. Não, competição não. Porque é muito fácil fazer uma costelinha soltando do osso. Você larga ela aí dentro três, quatro, cinco, seis horas e tira ela lá de dentro e ela vai estar soltando certeza do osso. Na competição, você precisa ter um ponto peculiar que o cara precisa pegar um osso da costela e dar um bite que é a mordida. É igual dar uma mordida numa maçã e fazer aquele formato. Para você conseguir esse ponto numa costelinha, é difícil porque você está numa linha muito tenue ali do quase passando para soltar do osso e nesse ponto que é o ponto de competição. Então, eles exigem que a gente faça nesse ponto. Na hora de provar, sabor e textura. Se fizer o formato, soltar, fazer a maca, aparecer o osso certinho, você acertou ela numa competição. Então, bora. Só vamos dar uma arrumada aqui. Vamos, e aí a gente já vai embrulhar. Perfeito. Fechou? Bora. Bom, voltamos, tudo arrumadinho. Agora, segunda etapa. Bora embrulhar. Já foi pra lá. Pegou a defumação, pegou o sabor. Que o intuito da primeira etapa não é como é uma defumação quente. Você acaba também tendo a corrupção. Com certeza. Mas, a intenção maior é pegar o sabor, temperar, né? A lenha tempera, né? Sim, a lenha tempera. A lenha sempre é sabor. E aí, agora, não vai ter mais a intenção de temperar com a lenha. Agora, a intenção é dar... Dar o ponto. Dar o ponto, né? É chegar naquele pontinho, né? Então, agora, eu já tô com o papel alumínio aqui no esquema. Um só. Duas folhas. Aqui, eu tô usando duas. Papel alumínio de uma marca de boa qualidade. A gente recomenda comprar de boa qualidade porque, às vezes, você compra um esquetão fino e você vai acabar gastando mais porque ele rasga. Marca boa. Duas folhas. Vamos mostrar como é que a gente embrulha. Vou abrir aqui o pit. Aqui que eu tô pegando pronto. Ó. Então, a nossa costela já tá com uma cor bem legal. É aquele vermelho meio mogno que a gente falou. Um vermelho bem escuro. Ela tá bem bacana. Olha a suculência que tá isso aqui, ó. Top. Aqui já tá soltando bem do osso também. Já tá ponta pra embrulhar. Agora, a gente vai levar pra lá. Você vai mais no olhômetro, olhou a cor. Molhômetro, é. Aqui deu de duas a três horas. Deu, chegou perto de três horas. Bora levar ela lá pro alumínio. Olha que coisa linda. Bom, agora a gente vai embrulhar essa belezinha. Direto? Já vai pegar e embrulha? Ou passa alguma coisa? Passa. Vamos lá. Agora a gente vai contar o segredinho da berrite. A gente pode ver que é uma costelinha que tá legal. Ela já tá soltando bem do osso aqui. Já. Já começando a soltar. Bem legal. Ela fez uma crosta. a gente consegue ver rub aqui. Ela tá com bastante suculência ainda. Dá pra ver alguns pontos de tempero ainda. Isso, alguns pontos de tempero. A gente vê páprica. É páprica não. Vê a pimenta do reino, a textura do alho, do demerara também. Se você quiser que ela solte mais do osso, você consegue dar umas apertadinhas aqui nela, ó. Consegue ver, ó? Uhum. Pra que ele se exponha mais. Agora aqui nesse processo a gente vai embrulhar ela. Eu gosto de embrulhar com três ingredientes. Eu uso manteiga, mel e açúcar mascavo. Por quê? Como a costeirinha é um corte magro, ela tá com bastante suculência, mas aí como ainda vai passar por cocção dentro do papel alumínio... Adicionar gordura. A gente quer adicionar um pouco de gordura pra ela não secar. Perfeito. O mel vai trazer um sabor bem peculiar do mel e um pouco de brilho também. Ele faz um esmalte por conta do brilho do mel. E o açúcar do mascavo, eu entro com ele agora porque eu quero trazer a doçura do mascavo, que ele é um pouco mais doce, mais que o demerara. O demerara aqui, ele tá bem suave ainda. Se tivesse posto antes, o mascavo ia tá mais escura. Ela ia tá mais escura, ela não ia tá com essa granulação também, essa prosta. A fumaça com o mascavo. Sim, eu gosto de usar mais o demerara. Perfeito. Mas agora na hora de embrulhar, então a gente vai embrulhar... Não vai pegar mais fumaça? Não vai, então a gente vai embrulhar com mascavo por conta de... Pra trazer mais o sabor de doce mesmo. Mas eu acho que o principal aqui é a manteiga, pra gente conseguir... Pra dar gordura. Suculência aqui na... Eu tô usando manteiga derretida, mas você pode pegar de colher, colocar aqui. Com sal, sem sal? A minha aqui é sem sal. Sem sal. É sem sal. Pra não alterar aqui, porque eu já tenho sal aqui, então eu uso a sem sal. Aqui na hamburgueria, a gente usa a sem sal pra selar pão, então a gente vai nela. É a mesma que você usa pra selar pão? Isso, é a que eu uso pra selar pão. Ela é uma manteiga clarificada aqui já. Então a gente coloca a manteiga de uma forma generosa. Se for... Se ela tiver gelada, você põe três cubinhos, três colheres. Entra com mel. E a gente coloca o açúcar mascavo. E o polvilho ou não é muito? É bem de leve mesmo. Um pouquinho de açúcar mascavo, já é o suficiente. E a gente coloca a parte da carne em contato com esse... com essa manteiga, esse mel e esse açúcar. Porque a gente quer que faça aquela caramelização, todo o sabor fique na parte onde tá a carne. E além da aparência também, né? Além da aparência também. Então a gente vai embrulhar de forma bem simples. E não, dúvida, por que você botou no papel alumínio e não botou ela aqui direto e botou direto na carne? Processo, é prática minha, mas podia colocar por cima também. Podia colocar, mas aqui eu acho mais fácil na hora de embrulhar. Então eu tomo ela por cima aqui. A gente vai voltar ela pro pit com o osso virado pra cima porque a gente quer que cozinhe e todos se concentrem na parte de baixo onde tá a carne. Então vai caramelizar, todos os sabores, todos os líquidos vão estar naquela superfície. Na hora que a gente virar, ela vai tá tudo ali por cima. A gente embrulhar bem simples. A gente embrulha bem justinho mesmo. A gente quer ela bem compacta. Pode ver que não tem miséria no papel alumínio aqui, não. A gente faz até com essa dobra, a gente faz uma segunda cama aqui. E aí você fez a segunda cama, aí você fez pro lado do osso. Do lado do osso, é. Mas é tranquilo. Duas folhas é o suficiente. Eu brulho assim, por que na hora de virar, na hora que eu for abrir, eu abro ela assim mesmo e dou um tombo. Mas se você quiser aqui passar uma faca também, mas cuidado pra não cortar e fazer uma arca, mas como a gente, aqui na The Heat a gente faz isso, aí na hora de abrir eu vou fazer assim e vou tombar ela. Perfeito. Que aí eu sei, já é um jeito da gente saber qual que é o lado certo da costela. Beleza. Agora ela aqui, volta pro pitch, permanece a 120 graus. E agora, como a gente vai finalizar, a gente quer chegar naquele ponto, vai de torno de duas a três horas também. Então a costelinha pra ficar pronta, ela fica de quatro a seis horas, depende muito do equipamento, da intensidade de calor que você tá usando, do tamanho da costela, da quantidade de gordura. Então a minha aqui, normalmente na The Heat, agora nesse processo a gente vai de duas, dificilmente chega a três horas. Ela não fica soltando do osso aqui na The Heat, a gente não serve. Eu gosto dela de um pouquinho ainda de textura, vou tentar soltar ela com uma textura legal, não de competição, porque pode ser que eu erro. Uma dúvida. Se você fosse, se você tivesse embalado todas, todas, você usaria lenha ou só carvão? Agora a gente só usa carvão aqui, não tem mais necessidade, né? Porque não vai ter mais contato, a gente não quer defumar o papel alumínio, né? Que nesse caso, como você tá fazendo um processo em paralelo, isso, tô fazendo copa-lobo, tal. Se tivesse embrulhado tudo, elimina lenha e vai só no carvão, pode empilhar. Ninguém tem algum dinheiro pra gastar, né? Eu empilho elas, coloco um monte, vou empilhando, quantas couberem, aqui já não me deferem, eu tô usando como um forno e não como um defumador. Como um defumador, agora é só forno. Tem muita gente, leva pra um forno combinado, ou um forno também, finaliza no forno. Mas aqui a gente usa o pit mesmo, então agora é só calor mesmo, embulha as outras, tudo mais, e segue o baile. Show. E agora é aguardar, né? Agora é aguardar, toma uma cerveja, a parte boa. Duas horinhas mais ou menos? No máximo, no máximo. Aqui eu vou falar que é no máximo. Mas é muito sentindo ela, a gente num processo, eu vou pegar a costelinha aqui. Vamos abrir aqui de novo pra mostrar? Eu vou pegar a costela, então eu vou sentindo a curvatura dela aqui, eu tenho muito taco. Isso porque você já tem o taco. Isso, a experiência. O cara que não tem e quer usar o termômetro, mais ou menos a qual temperatura? 90 graus, a partir de 90, não é uma tabela exata, porque tem costelinha que 90 vai estar soltando do osso. Depende da qualidade da proteína também, né? Tem costelinha que vai estar 90, vai estar desmanchando, e vai ter costela que vai estar 90 e vai estar dura ainda. Então é entre 90 a 98 graus, 96, é mais ou menos nessa faixa, como em qualquer outra proteína. Eu falo pra galera, a galera me pergunta muito, ah, quanto tempo que eu deixo, cara, vai lá e faz. Olha a cor, sente, pega a costela, enfia um garfo. Se você não tem termômetro, pega um palito, enfia. se você ver que o palito está penetrando de uma forma bem leve, ela já está num ponto legal. Pega ela, mexe na costela, sente ela. Se você ver que ela está dobrando facilmente, ela já está numa textura boa de comer já. Se você quer que solta do osso, é só esquecer aí, três horas que eu tenho certeza que ela vai soltar do osso, entendeu? Três, quatro, cinco horas. Entendeu? Se o cara quiser fazer em casa, do hub, ele não vai ter o processo do deformador. O cara quer fazer em casa, vai pra segunda etapa, né? Ou ele dá uma cor e vai pro alumínio. Sim. Digo no forno, tô falando no forno. Sim, no forno. Ou o cara dá uma cor e vai pro alumínio. Ou faz o brusão sinverso. Vai pro alumínio e depois dá uma cor. Dá uma cor, exatamente. quer desmanchar, esquece. Duas horas e três horas. No forno, você vai... 180 graus. Sim, você vai embrulhar ela, vai deixar chegar no ponto. Você pode só rasgar aqui, põe ela virada pra cima ou pra baixo, ou tomba ela, e aí você liga o grill do seu forno e só pra dar cor mesmo. Só que você não vai ter a fumaça. Não vai ter a fumaça. É o que eu falei, se você quiser pôr um pouquinho de lenha lá dentro, você pode arrumar briga com a tua mulher. É uma briga. Com o cíndico do Prêmio. Vai dar uma fumaçada. Já fiz esse caso uma vez pra nunca mais, velho. Porque faz fumaça, se empregue no teu forno, é uma desgraça. O que o cara pode tentar fazer, eu fiz um vídeo com o Renato Albani, o humorista. Sim, legal. E aí a gente fez na casa dele, no apartamento, defumação a frio. Então a gente acendeu as wood chips no forno, levou pra um pote e deixou a proteína lá, defumando a frio por um tempo e aí depois finalizou. Você pode finalizar em qualquer lugar. Pode ser uma opção também de defumar frio. Sim, é. Mas hoje em dia eu acho que todo mundo tem acesso a uma churrasqueira facilmente, se não for no apartamento ou em casa no fim de semana na casa de alguém. Não sei, não sei. Porque muita gente vai para o apartamento. É, apartamento. Mas no fim de semana, vai para a casa de uma amiga, de uma mãe, de um pai. Eu mesmo não tenho na minha casa. Quando eu quero fazer uma casa do meu pai, fujo pra lá e faço. Aí você bota ela lá no andar de cima, deixa ela pegando aquela fumaça. Ela não vai atingir exatamente uma cor dessa, porque aqui a fumaça está concentrada dentro de uma cápsula. Mas a fumaça vai pegar, ela vai agregar sabor, ela vai dar um aroma. Você deixou de fumar, vai virando ela porque está vindo um calor de baixo, é um fluxo direto de baixo pra cima. Pegou uma corzinha bacana, embrulha, faz o mesmo processo e deixa soltar do osso, deixa chegar no ponto que você quer. Na própria churrasqueira, você consegue fazer, não exatamente isso, mas você consegue ter semelhança. Se você não tem um smoker, você consegue ter pelo menos uma experiência de provar um defumado. A gente sabe que se pegar uma carne mesmo e grelhar ali junto com uma lenha, já pega sabor. Então dá pra fazer um negócio bacana dentro de uma churrasqueira também. Depois de qualquer coisa, a gente pode gravar e fazer também, que eu já fiz. Boa. Faz um vídeo numa churrasqueira. Como defumar na churrasqueira de casa. Bom, se vocês quiserem aí, comenta aí. Como defumar na churrasqueira de casa. Nada. É isso, agora. Duas horinhas aí, tomando a cervejinha. Sempre uma cervejinha. Agora vamos aguardar. A gente também não... É, pedi de Deus, né? Pedi de Deus, né? A terceira etapa vai estar todo mundo mais feliz aqui, a terceira etapa. É um processo demorado, é bacana fazer em casa, é fazer pros amigos, porque é aquela carne que você põe no começo do churrasco e vai ser o seu... o gran finale do seu churrasco, né? É, porque... Tanto a costelinha como um brisket, qualquer carne de defumada. Impressiona. Impressiona. O sabor, reatechona. Aí o cara fica, pô, o cara tá fazendo, tá ali o dia inteiro, o dia inteiro ali, mas no final do dia, na hora que você põe aquela costelinha, corta, o cara come. Nossa! É o chão do churrasco. Pode estar empanturrado de comer. Você vai comer o raio da costela. É um corte bem legal pra... Pra impressionar. Pra impressionar, com certeza. Bacana. Show. Agora vamos pra... Beber, esperar chegar no ponto e a terceira etapa é bem fácil. A gente vai abrir, coisa que a gente fez aqui. Construiu sabores. Limpou, passou mostarda, passou rub, põe pra defumar, põe mais tempero, mel, manteiga, açúcar. A gente construiu uns sabores. E o molho barbecue, particularmente eu, o Rafael falando, eu não sou muito fã de passar ela por cima da costela, porque rouba mesmo o sabor. Você comer qualquer coisa com o barbecue, fica gosto de barbecue. Eu brinco que se você pegar cocô de cachorro e passar barbecue, fica gosto de barbecue. Então, mano... Você experimentou? Cara, se tem... Eu, particularmente, eu gosto de o barbecue à parte e você vai molhando na hora que você quer comer e tal. Mas aqui a gente vai fazer como o cliente gosta de comer na mesa. O pessoal aqui pede pra mandar barbecue a mais, extra, a gente manda. A gente não faz o barbecue aqui. Depois que eu conheci a Decabron, eu fiquei um pouco preguiçoso, eu fazia barbecue, mas eles estão com uma linha de barbecues muito boas e eu acabo usando o deles. Então, eu compro, eles são parceiros nossos aqui e a gente acaba usando. Eu vou usar o deles pra mostrar realmente como a gente faz aqui na The Hit e taca pau. Show de bola. Beleza? Bora. Agora vamos esperar. ou será, mas é rapidinho agora. Agora é rapidinho. Voltamos, depois de beber bastante, né? Agora melhorou tudo. Agora a gente já está mais solto. Agora está fluindo. Aquele jogador solto aqui. Duas horas depois. Duas horas depois. Já deu uma olhadinha ali. Sentiu uma costelinha, acho que ela já está no esquema. E novamente, se o cara quisesse olhar com o termômetro, seria mais ou menos acima de 90, né? Já pode. Isso. Quem tiver termômetro e for espetar na costelinha, tem que tomar um cuidado na hora de espetar para não encostar a ponta do termômetro no osso, porque o osso esquenta mais do que a própria carne e aí ele vai te dar uma temperatura diferente. Então vai ali no meio entre os ossos, espeta ali no... só a pontinha. Ou então aquele termômetro que é só de aferir mesmo, que você põe e tira. Você vai, espeta em alguns lugares e vê uma média ali mais ou menos. Uma temperatura mais desmanchando ele vai estar, né? É. A nossa aqui, confesso que eu não medi, estamos sem termômetro aqui. Estamos fazendo no... Olhômetro. Olhômetro, como eu sempre faço aqui na Deite. Já peguei ela, sentir ali, vou tirar, mostrar para vocês. Acho que já está no esquema para a gente tirar e mandar bala nela. O defumador sempre a 120 graus. Vamos tirar a nossa belezinha daqui. Então eu fui sempre sentindo ela, fazer... Ó, eu vejo que essa... essa curvatura que ela está fazendo aqui, ela está fazendo muito fácil. Ela tinha um pouco mais de resistência antes. Ela já está num ponto bacana. Eu sei que ela ainda não está para soltar do osso, tipo, desmanchar, aquele purê todo. O nosso ponto é o meio termômetro quase soltando, mas você ainda tem um pouco de textura para você poder pegar, comer, morder, sentir a carne, porque senão vira um purezão, vira um pullet e tal. Eu não gosto disso muito na costelinha. Vou trazer ela aqui para a tábua agora, bem devagarzinho. E aqui, com a gente alta... Força aí. Isso é uma coisa que a gente até brinca, a gente que defuma, que às vezes você está num evento, num festival, e o pessoal não está vendo o que está acontecendo ali. O cara passa instintivamente, o cara pega e abre isso aqui, né? E num defumador, a gente sabe que não pode ficar muito abrindo e fechando porque conta de perder temperatura e tudo mais. Então a gente brinca que a porta é pesada de propósito, que é para o cara não conseguir abrir e não conseguir virar ela até lá em cima, né? De acordo com o tamanho do Pitch Master, né? Bom, vamos lá para a nossa costelinha. Agora a gente vai abrir ela. Vamos ver como é que está a cor. Olha o suspense. É, o suspense bonito. Ela soltou mais do osso. Soltou. Você vê que todo o caldo, todo o líquido está lá na parte de baixo, que é o que a gente quer que fique na parte onde tem a carne. Bem bonito. Tá, ó. Você vê que o fato da gente tirar aquela membrana também, se vocês conseguirem mostrar aqui, você vê que o osso fica para sair mesmo. Se eu puxar aqui eu tenho certeza que não vai sair. Isso aí até ajuda o cara que quer tirar, né? Sim, exatamente. Se você me dá uma forçadinha, se você deixar a membrana ele vai dar um pouco mais de resistência. Olha só. Jogar ela para a tábua, né? Não, vou deixar aqui mesmo. Vou deixar aqui mesmo. Nossa, que bonita. Aqui para mim ela está perfeita para comer dessa forma, como eu falei. Mas a gente tem que dar aquele granfiná com o molho barbecue que é o que a grande nação gosta. O brasileiro ama. Então, eu vou transferir ela aqui para a tábua para ficar melhor, né? Para a gente poder... A gente pode guardar esse caldo aqui. Se você quiser pegar... Você utiliza esse caldo? Vou utilizar, inclusive. Pegar o nosso barbecue. Olha, essa ideia é boa, hein? Jogar aqui. Vamos utilizar o próprio caldo com o barbecue. Exatamente. Então, a gente mistura. A gente já aproveita e dá aquela esquentada no barbecue. Tem muita gente que pega a costelinha aqui agora, passa o barbecue e volta para o pit para ele dar uma esquentadinha. Porque às vezes o barbecue está tudo mais frio, né? O barbecue fica na geladeira, a gente guarda na geladeira. Então, você pode passar o barbecue e voltar para o pit mais uns cinco minutos, mas cuidado também, porque se você deixa muito tempo no pit, ele escurece. Como o barbecue tem muito açúcar, ele carameliza. Então, ele fica com aquele sensação de... Sabe fio de caramelo? E aí, na hora que você vai comer, parece que está uma bala, né? Mas aqui é legal que a gente pega todo o sabor que tinha na costela. Já esquenta um pouco. só a pincela, assim, bem de leve para dar aquele bronze. Nada muito exagerado. A gente não quer roubar todo o sabor da costelinha com... Cara, está bonito. Está bonito. Está bonito. Eu estou sentindo aqui que você está querendo guardar ela para vender. Isso. E aí, não. Está bonito. Cara, está bonito. Pronto, é o suficiente. Não precisa muito mais do que isso. Nossa, está muito bonito. Está bem padrãozinho, hein? É. Está bem padrão. A gente serve na mesa assim com batata frita. É um corte bacana. Aqui ela serve na mesa frita. ver que você, ainda mesmo depois de embrulhar, de tudo isso, a gente ainda tem os grãos de hub aqui. A pimenta do reino e o alho são os que mais aparecem. Agora é cortar e ir para o abraço. A parte mais difícil depois de quase 4 a 6 horas, né? É comer. Bora cortar, né, pai? Agora a hora boa, né? A hora de ver como é que está essa belezinha aqui. Eita, papai. Opa. Acertando o osso. É, que bom que ela... Como o osso saiu... Para fora a gente consegue ver ele bem. Mas está bom. Está numa textura boa. Dá para ver o smoke ring. Vamos ver como é que está. Vou cortar ela quase toda aqui. Deixa eu virar ela aqui para cima. Ó. Como é que está? É, tem um smoke ring. Vamos cortar mais um pouquinho aqui. Olha isso. Ó, essa aqui que está bem... A gente consegue ver que ela faz um smoke ring. Essa parte vermelha aqui de fora. Ela ainda tem sucumência. Fazer aqui o anel de defumação. Cara, isso aqui deve estar bom. Ó, pode pegar esse pedacinho que ele está bem, cara. Pode pegar esse lollipop. Que não é lollipop. Estou brincando, cara. Aí o especialista vai falar isso não é lollipop. Calma. Vai te xingar. Só quis dizer que era um pirulito só. Mas ela está boa. Ela ainda tem textura. Ela não está desmanchando. Vamos ver como é que está aqui. Pode experimentar? Vai, meu Deus. Vamos experimentar. Nossa. Está boboado. Nossa, está perfeito. Muito boa. A textura está ótima. Mas o sabor é de cada um, né? Eu olhei a textura aqui. Confesso que eu colhei a textura na hora que você gostou. Falei, hum. Está com cara que está firme. Está nada. Muito boa. Olha a minha aqui, olha. Muito boa. Um barbecue bem de leve para não roubar o sabor. Muito boa. Faz tempo que eu não como porque eu só faço. O urso está limpinho. Sai, sai. Muito melhor que o da Outback. Mais saboroso. Vai do gosto do cliente, né? Olha isso aqui, olha. A gente tem toda a defumação. Está caramelizada. Soltou do osso. Não vou deixar nenhum pedacinho para os câmeras. Olha, olha, olha. Está soltando. Ela solta do osso, mas ela ainda tem textura. Ela tem textura, solta do osso. Macia para caralho, mas não está desmanchando. Não virou um purêzão. Não virou purê? Hum, muito bom. Eu consigo mastigar a carne, entendeu? Para mim, essa textura é a que eu mais... Cara, é perfeita. Gosto de comer. É perfeita. Perguntar para a galera como é que eles preferem. Vocês gostam mais desmanchando? Mais firme, eu tenho... Eu já sei que é desmanchando. Comenta que mais gente é muito top. Quem gosta mais assim, a galera do sul gosta mais firme. Mas se vier provar, eu tenho certeza que vai gostar. Vamos. Muito boa essa costurinha, não derrita. Vamos finalizar aqui. Agradecer você. Eu só tenho a agradecer também. Minha cara tá suja? Cara, explica para a galera como que vai se a galera quiser comer uma dessa plantinha. A gente ensinou a fazer. O cara vai lá na Swift, compra aquela costelinha no Swift. Aquela costelinha padrão, facinho, já está limpinha. Já limpinha? Corno, churrasqueira, se tiver o pit, mete a bronca. Para o pit, faz. Mas se o cara tiver com a preguiça danada e quiser só comer. Vem aqui na The Heat. Nós estamos na Zona Norte, Avenida de Mirim, número 1089. A gente abre de terça a domingo. Além da costelinha, a gente tem outros cortes defumados. Alguns são sazonais, que são de final de semana, me dá uma telha, a gente faz. Então acompanha a gente no Instagram, The Heat Burger. Esse aqui é fixo. A costelinha é fixa. Se quiser vir comer a costelinha, tem fixa. Todo dia tem no cardápio. iFood, o cara pega a região. A gente entrega também. A gente tem duas opções de costelinha. ou ela sem aquecida, já pronta para chegar na sua casa e você mandar para dentro ou então você compra ela refrigerada, ela vai embalar da vácuo, você regenera no forno ou no banho-maria e manda bala. Aí você pode comprar, levar para a praia, fim de semana ou guardar para comer depois. E fala que foi você que fez. E pode me falar uma boa. O importante é comprar. Comprou aqui. O importante é comprar. Depois o que você vai fazer com ela. Se você comprou, é sua. É sua. Está do seu direito. E porque a galera quiser seguir no Instagram, alguma coisa. The Heat Burger, a gente está no Facebook. Vai aparecer embaixo. The Heat Burger. A gente foca tudo nessas redes sociais. Se quiser encontrar a gente, falar, xingar, mandar um abraço, tamo lá. Show de bola. E aí eu vou pedir fazer o meu jabá também, né? Claro. Você vai seguir The Heat Burger. Também me segue aí, arroba barbecueking. Instagram. Curte a gente aqui, curte esse vídeo. Compartilha, se inscreve no canal. Ajuda a nós. Traz de tudo é exato, né? Porque a gente está aqui toda semana trazendo alguma coisa de novo para a galera. Então, barbecueking, The Heat Burger. Meu irmão, segue aí. Curte, comenta. Se tiver sugestão, manda também. Se tiver crítica, não manda. Finalizar comendo aqui. Come mais. Mano, obrigado pra caralho. Valeu, tamo junto, hein? Tamo junto. Rapaziada, até o próximo episódio. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.